Muito bom dia mais uma vez. Quase todo o país nesta altura está sob aviso de mau tempo na maior parte do território por causa da chuva e da agitação marítima. No Algarve, a noite foi mais uma vez de agitação marítima com o mar a galgar passeios e estradas. O jornalista Pedro Duarte faz o ponto de situação na ilha de Faro. Aqui pela Praia de Faro dá para perceber-se agora, depois de tempestade de ter passado alguns dos danos ou algumas das consequências, dá para perceber precisamente a quantidade de areia que desapareceu aqui da Praia de Faro. Estas pedras, aliás, tinham sido já colocadas aqui há muitos anos para que se evitasse que o mar abatesse nesta zona deste passadiço. Mas, Oscar Ferreira é docente na Universidade do Algarve, especialista também aqui em dinâmica costeira. Este é um fenómeno que se continua a repetir sempre aqui na Praia de Faro. Sim, este fenómeno, obviamente, repete-se de anos a anos. Esta tempestade teve uma dimensão um pouco maior do que aquilo que é o normal ou a média. Tem já um período de retorno, digamos, superior a 10 anos e daí hoje conseguirmos ver um pouco mais de danos e uma erosão extremamente acentuada. Mas é um fenómeno que vai continuar a repetir-se devido à localização dos próprios empreendimentos da Praia de Faro sobre a duna e sobre a própria praia, como é o caso onde estamos neste momento aqui a gravar. Aliás, aqui estamos a ver precisamente os danos que ocorreram. Deixou de haver tanto suporte. Esta zona, este passadiço acabou por rachar. Há medidas preventivas que se consigam evitar ou apenas se consegue minimizar estes danos? Há medidas de minimização. Duas fundamentais aqui. Uma seria um reordenamento, uma reestruturação da ocupação, sobretudo nas zonas mais críticas, como nesta em que estamos aqui, está demasiadamente sobre a praia. E outra seria a reposição de areias, ou seja, a realimentação desta zona, protegendo os empreendimentos e também, de certa forma, não só os bens, como também as pessoas. As duas são medidas conjugadas, importantes para eventualmente resolver a questão da Praia de Faro. E rapidamente, o mar vai repor por ele próprio também esta areia? O mar irá repor por ele próprio pelo menos parte desta areia. Desta vez, e devido à energia de tempestade, demorará um pouco mais. A Praia de Faro, normalmente, tem uma capacidade de reposição muito rápida, muito boa. Não será exatamente assim desta vez, demorará um pouco mais, mas irá repor ao longo de tempo esta areia. Muito obrigado. Aqui a opinião de um especialista, explicar-nos também um pouco do que foi acontecendo aqui na Praia de Faro. Dá para perceber a quantidade de areia que foi desaparecendo. Aliás, isso é visível não só nesta parte, mas também ao longo de toda a parte nascente da Praia de Faro, a reposição que se espera também, não só a natural, por uma questão de defesa desta zona, mas também por uma questão de aproveitamento desta praia, a ver se pelo menos uma parte dessa reposição está feita até que a época balnear aconteça.